Jovem Pan Saúde. Olá, eu sou Lívia Zanolini e te agradeço demais a companhia mais uma vez em mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Nessa semana vamos falar sobre como as ondas de calor podem causar danos a nossa saúde e apresentar riscos de vida. As alterações climáticas, a destruição da natureza, estão custando e muito pra todos nós. Existe a preocupação com problemas de saúde causados pelo calor excessivo e os impactos diretos e também indiretos dessas altas temperaturas, como as que estão sendo registradas aqui no Brasil nos últimos dias e que afetam nosso corpo muito além, mas muito além, gente, do desconforto físico. Pra falar mais sobre isso, recebo hoje aqui no Jovem Pan Saúde o doutor Fernando Menezes, que é coordenador de cardiologia do grupo Leforte. Doutor, obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, Lívia, é um prazer estar aqui. É muito interessante o tema e o nosso corpo, ele é uma máquina biológica incrível e ele consegue se adaptar a uma gama de diferentes temperaturas. Quando a gente fala de calor, ele faz isso principalmente através da vagilatação periférica, que o sangue quente ele fica na superfície da pele e em contato com o meio ambiente dissipa calor, a transpiração através das glândulas sudoríperas e aumento também da frequência respiratória. Esses são os mecanismos iniciais de adaptação ao calor que permite que o indivíduo se sustente nesse ambiente. Pessoas com problemas cardiológicos, com problemas de saúde, idosos e jovens, não tem esse mecanismo tão eficiente. Sim. E além do doutor, a gente recebe também aqui a patologista clínica, a doutora Luciana Franco. Doutora, obrigada pela presença também. Imagina o que, diante dessas possibilidades de reações do organismo às altas temperaturas, algumas adaptações têm de acontecer dentro da gente, né? Exatamente. O organismo, uma das principais, o início de todo o processo vai começar com uma alteração da função renal, né? Então o rim, ele vai começar a poupar essa espoliação que a gente fala, né? A perda da água, ele vai começar a concentrar a urina, então nós vamos ter uma série de alterações de eletrólitos, eu vou ter mais sódio, cloro, cálcio, dentro do vaso sanguíneo, né? Isso vai trazer algumas modificações no organismo, né? Que depois o doutor Fernando vai poder explicar direitinho o que vai acontecer, eu vou ter uma diminuição da diurese, né? O paciente, então, a pessoa vai fazer menos xixi, né? Que é o que a gente vê, sua mais pra tentar compensar essa perda de calor e se essa exposição for muito prolongada, essa compensação renal acaba não se sustentando e a gente vai começar a ver algumas alterações laboratoriais em função dessa perda e desse calor excessivo e a perda enxugada, né? De água que a gente vai encontrar. Vamos começar falando dessas alterações, então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma alteração na função renal, eu vou ter um aumento da ureia e da creatinina, o que que acontece, né? A gente vê, ah, a pessoa vai fazer hemodiálise, não, é um início, mas quando o rim começa a perder de 40 a 75% da função, a gente já começa a observar esse aumento da ureia e da creatinina, que é o que acontece nesses casos de calor excessivo, sudorese excessiva, então eu vou ter essa desidratação bem grave no paciente. Mas a água pode compensar, elevar o nível de ingestão de água pode compensar, doutora? Isso, se a pessoa não fizer essa reposição de água, esse quadro vai pro lado mais grave, vai acabar acontecendo sim. Sim. Te interrompi, quer continuar com essa? Não, não, tranquilo. Seria isso mesmo, né? Doutor, pressão alta é uma preocupação também durante essa época de altas temperaturas? Pacientes com hipertensão arterial, sim, pacientes que têm um diagnóstico de pressão alta, a vagilatação, ela causa inicialmente um relaxamento dos vasos e ela faz isso de forma desorganizada ao mesmo tempo em que a pessoa perde líquido com redução do volume circulante. Então, a pessoa, ela experiencia inicialmente uma queda de pressão arterial, mas essa queda, ela pode ter mecanismos compensatórios do coração. Quando a pessoa não tem problemas, né? Quando a pessoa tem problemas. Quando ela tem. Isso que pode acontecer de forma mais acentuada. Quando ela não tem problemas, esse mecanismo, ele é melhor regulado ou mais aceito. Então, a pessoa que tem hipertensão arterial, paciente cardiopata, ele sofre essas mudanças de pressão de maneira mais significativa. Então, ele tem mais sintomas, o calor pra ele é muito mais intenso, ele tem uma tendência a ter mais sonolência e o corpo, ele pode se adaptar pro aumento da frequência cardíaca também, que pode até gerar taquicardias. Sim. Nós estávamos conversando antes de a gravação começar e o doutor Fernando destacou o quanto a insolação é uma preocupação enorme nessa época de altas temperaturas, né doutor? Perfeito. A gente teve um, em 2003 na Europa, a gente teve um caso, vários casos de morte atribuída ao calor por insolação ou heat stroke, que basicamente é uma temperatura tão elevada que ela acaba liberando citocinas inflamatórias do músculo e endotoxinas do intestino. Isso perpetua o calor na pessoa, mesmo ela saindo do ambiente de calor. É como se fosse uma febre. Para o leigo, para a pessoa que está acompanhando, parece uma infecção muito forte, só que o tratamento não é com antibióticos, é com o resfriamento da pessoa. A pessoa que tem uma insolação grave pode ter crise convulsiva, pode ter disfunção de múltiplos órgãos, alterações de coagulação do sangue, pode gerar tromboses e hemorragias e também arritmias cardíacas fatais. Tem como evitar esses problemas todos? A gente citou alguns aqui, né, doutora Luciana? A gente tem uma gama de complicações que possam surgir dessa exposição muito prolongada às altas temperaturas. Dá para destacar outras? Eu acho que a gente tem que sempre frisar em altas temperaturas, a pessoa tem que se hidratar, procurar a sombra, né, colocar protetor solar, tentar ficar em região que tem conforto térmico. E uma das coisas que a gente tem que observar são as idades extremas. Tanto as crianças, as bebês, né, são mais expostos, né, a sintomas de desidratação, é uma coisa mais crítica. E os idosos que perdem essa percepção de, ai, quando é que eu vou ter que fazer a ingesta hídrica, quando não, porque tem esse envelhecimento do hipotálamo, né, se você precisa repor a água. E a criança, o bebê, que ele precisa de alguém para estar entregando. Então isso é uma forrachetária que a gente precisa ter muita atenção, tanto nos extremos. Bebês, crianças e idosos é uma preocupação. E qualquer alteração é muito mais grave neles, né, do que num jovem, num adulto jovem, que a gente consegue observar que tenha uma autossuficiência aí para conduzir. A quantidade de água é algo que tem que ser muito exato ou vai depender de pessoa para pessoa, da faixa etária em que essa pessoa está localizada, como a senhora estava explicando. Tem uma quantidade que precisa ser ingerida nessa época de água? Exatamente não, né, tem aquele, aquela regra, dois litros de água por dia todo mundo tem que beber, mas a gente sabe que tem pessoas, atletas estão expostos a maior desidratação, então ele tem que ter uma reposição maior. Às vezes eu vou pensar num indivíduo obeso, né, com relação à proporção de peso corpóreo, talvez eu tenha que ter uma ingesta de líquidos um pouquinho maior. Acho que vai tateando caso a caso. Existem fórmulas, quantos ml de água por quilo, mas de maneira geral a gente usa essa orientação. Dois litros de água por dia é uma média boa. É óbvio que para um bebezinho, dois litros, a gente não aplica essa regra. Exato. Eu já ouvi muito, doutor Fernando, e aí se a doutora também quiser complementar nesse caso, que nós não podemos esperar, sobretudo nessa época de muito calor, sentir sede, que é justamente aquele alerta que o sistema passa pra gente, né, que a doutora Luciana estava explicando. Não pode esperar sentir a sede, tem que tomar de meia hora em meia hora, de quinze minutos em quinze minutos. Eu tô perguntando assim pra ser bem didático, né? Não, é uma boa pergunta, né? O mecanismo de sede, ele garante a sobrevivência do ser humano há milhares de anos. Então, é um mecanismo muito eficiente a sede per se, mas nos dias atuais e principalmente em pacientes idosos que não têm esse mecanismo, como a doutora bem falou, em virtude do envelhecimento do hipotálamo, é prudente em ambientes muito quentes, a gente sempre tá se cuidando pra fazer uma ingesta de água e não só ingesta de água, mas também evitar um pouco o uso de álcool e café quente, que são líquidos que geram desidratação. Então, não é qualquer tipo de água. Boa, hein, doutor? Pois é. O café me pegou. Alguma complementação disso, doutora? Não, eu acho que ele falou, uma das coisas importantes que a gente tem que frisar bem na exposição solar é o uso de filtro solar, né? Pensando no câncer de pele, eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que enfatizar bastante, porque é assintomático no início, né? Mas com o tempo, isso aí tem um quadro bem preocupante, tem aumentado muito a incidência de câncer de pele na população, né? Falando em assintomático, para esses problemas mais comuns que podem surgir com essas altas temperaturas que nós citamos aqui, geralmente eles trazem sintomas iniciais para chamar a atenção do paciente ou não? Pode, pode, doutor, por favor. Com certeza, né? Mesmo em um pouco anterior a sua pergunta, sempre toma muito cuidado em assintomáticos, em realizar atividade física das 10 às 4, né? Que esse é o período que, estatisticamente, o período que sempre vai ter mais calor, mas os sintomas iniciais, eles envolvem muito o mecanismo que a gente já discutiu aqui. Então, essa transpiração excessiva, a pele quente, a pele ruborizada, você avalia que a pessoa começa a ter um grau de sonolência, ela pode até perder um pouco a conexão, isso é muito mais comum em paciente idoso, que evolui com um quadro de confusão mental, uma letargia, taquicardia, a pessoa se sente cansada, fazendo quase nada de atividade física e vai evoluindo esses sintomas, muitas vezes até a insolação. No início da entrevista, doutora Luciana, a senhora alertou para algumas alterações renais. Nesse caso, quais seriam os sintomas? A diminuição da diurese, né? Eu acho que é o principal, que é a diminuição da quantidade de xixi. E a cor também? A cor fica mais escura, mais concentrada e nós vamos observar que se esse paciente chegar a ser hospitalizado por conta da não compensação, né? Do quadro clínico em função da não ingesta de água, que a gente tem que levar em conta que isso pode acontecer. E aí a gente fazendo os exames no laboratório, a gente vai ver que a densidade dessa urina está alterada, eu posso ter a presença de alguns cristais que são comuns, mas não nessa frequência por conta da concentração dela, eu posso ter alteração da função hepática, o meu hemograma pode estar mais concentrado, a minha hemoglobina, né? O meu volume da hemácia, ele vai estar mais concentrado no sangue. Isso devido à exposição prolongada e à descompensação, né? Não no início do quadro, mas casos graves de não conseguir recompor em função da hidratação, precisa sim ir para o pronto socorro, para um hospital, para procurar ajuda para fazer essa hidratação venosa, né? Porque às vezes a oral já não está funcionando mais. Sempre tive uma dúvida, doutores, vou começar com a doutora, doutor Fernando, de algumas épocas do ano, pessoas que praticam corrida, por exemplo, que transpiram muito, no processo de secagem, porque às vezes não vai para casa, vai tomar um açaí, vai tomar um suco depois, no processo de secagem da pele, dá a impressão de que tem um sal, uma areia. Isso acontece com mais frequência nessa época de calor intenso? E o que que é isso, doutora? É o cloro do suor, né? Então é esse salzinho. Ai, o suor é salgado, é por conta desse cloro. Se experimentar, tá salgado. Exatamente. É o jeito do organismo trocar o calor com o ambiente, né? Então tem esse acúmulo de calor no corpo, então vai aumentar essa transpiração e no nosso suor tem os eletrólitos. O cloro é o mais presente, aí fica esse salzinho exposto sempre. Mas não é um problema, então? Não, não. É só o excesso. Mas precisa ser com moderação, a gente vê algumas coisas maratona, né? Acho que isso aí precisa tomar cuidado porque a exposição é bem excessiva, né? É o forço. Doutor, alguma complementação? Não, só tomar muito cuidado realmente com a hidratação antes e depois da atividade física que essa perda eletrolítica e especialmente na população vulnerável, né? Pessoas com doenças cardiológicas, hipertensão, pode gerar taquicardias e algumas até arritmias malignas. Então, sempre tomar muito cuidado com esse excesso de transpiração sem uma reposição de água adequada. A gente estava falando também, antes de começar a gravação, que a gente troca muita ideia, tá? Gente, antes de começar a gravação pra saber qual o melhor caminho pra conduzir a entrevista. E nós estávamos falando de fatores diretos, de preocupação diante dessas altas temperaturas e de fatores indiretos também. E aí eu citei na abertura, além das altas temperaturas, a destruição de mata preservada, a destruição de florestas. E aí surge um problema também de proliferação de insetos, de mosquitos, e aí a gente leva pra problemas de saúde também que são causados por esses agentes, né doutor? Além da dengue, algum que dá pra destacar? Ou a dengue é o principal mesmo? A dengue tem ganhado bastante voga e notariedade pela mídia, né, que como deveria ser, mas nós temos problemas de saneamento básico no Brasil inteiro, principalmente em regiões de norte e nordeste, que é sempre importante frisar, e eu gosto de sempre levantar essa bandeira, porque se nós avaliarmos essa mortalidade acumulada nos últimos anos, o que causa pra população ali, com certeza é uma tragédia muito grande e mais silenciosa, né? Então doenças como diarreia, doenças infector contagiosa direta, também são muito importantes e isso acontece nessa situação. Sim, e no caso desses insetos, né doutora, a dengue, o Aedes aegypti é o que tá em voga agora, é uma grande preocupação, mas existem outros problemas, principalmente quando a gente muda a região do Brasil, né? Lá no norte tem uma preocupação com malária, por exemplo, e as preocupações mudam também nesse país tão gigante, né? Eu acho até lembrar que a gente teve aquele surto de febre amarela aqui em São Paulo, né? Que é justamente por conta dessa invasão da floresta, né? Que a cidade tá fazendo e a gente tem exposição de coisas que a gente achava que acontecia só no norte, em floresta tropical mesmo e começou a acontecer aqui em São Paulo. Eu acho que vale essa ressalva aí que a gente teve bastante caso de febre amarela aqui em São Paulo, né? Sim. Além de cuidados básicos que a gente já destacou aqui, hidratação, bastante hidratação nessas, nesses períodos de altas temperaturas. Que outros cuidados a gente pode destacar aqui? Cuidados pra prevenir mesmo problemas, doutora? E já emendando uma outra pergunta, a exposição em ambientes fechados a baixas temperaturas com ar condicionado, esse choque de temperatura faz ou não faz mal? É mito ou é verdade? É, eu acho que uma das orientações que a gente tem que dar pra evitar, né? Essa, o agravamento da desidratação é lembrar de pacientes, por exemplo, diabéticos que já são pessoas descompensados, quando estão descompensados, já tem uma uma diurese maior, se não aumentar essa ingesta hídrica, vai piorar. Então pessoas com comorbidades tem que se cuidar um pouquinho mais pra não agravar o sintoma da desidratação. E no calor tem essa questão também de ambientes fechados, ar condicionado. Essa higiene do ar condicionado que a gente sabe que muitas vezes não é feita, né? Então às vezes até quadros respiratórios a gente vê que uma pessoa começa a ficar resfriado, de repente tá todo mundo do ambiente de trabalho, ah eu tô resfriado, gripado. A gente sabe que tem agentes, né? Bem específicos de água de ar condicionado, legionela e outros aí que tem essa, esse impacto aí no quadro respiratório das pessoas que a gente vê que contamina o ambiente todo do trabalho. É, e o choque térmico é óbvio, é, tem gente que diz que pode estar associado a herpes exóster, a, 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 a herpes, né? A paralisia facial, paralisia de bel, mas é, é ainda uma etiologia um pouco duvidosa essa associação, mas pode acontecer isso também, tem relatos descritos que isso pode acontecer. É algo ainda que precisa ser aprofundado, doutor, pra se chegar à conclusão de que esse choque térmico, como a doutora diz, realmente traz prejuízos significativos? É, algumas questões, ah, são um pouco conhecidas, então a, a, a temperatura, a, essa, esse choque sempre pode piorar, principalmente em pessoas que não tem a proteção do hipotálamo maduro. Crianças, idosos, isso, esses sintomas realmente são um pouco mais significativos. Então, você tem uma criança que você tá o dia inteiro brincando numa temperatura de 36 graus, ela vai à noite, né? Eu sei que tem até os meus filhos também. Então, brigam por, por ar acondicionado. Acordam de manhã, né? Já com, totalmente com, com rinite, com, com resfriado. Então, ele pode causar doenças alérgicas, sim, essa mudança e tem algumas alterações que não são tão claras assim, mas no sistema imune também, principalmente em idosos e crianças. Tá vendo que quando a gente vai se aprofundando, o que parecia ser poucos problemas, o que pareciam ser poucos problemas advindos dessas altas temperaturas, vão surgindo muitos outros problemas, consequências de uma exposição ao ar-condicionado, que às vezes não foi higienizado da forma correta, altas temperaturas, florestas devastadas, proliferação de mosquitos que também causam doenças. Mas voltando pra esses fatores diretos agora, pra gente não se perder. A doutora Luciana mencionou comorbidades que podem agravar esses fatores ligados à desidratação. Perfeito. Quais seriam as principais? Principalmente idade, né? E idade acima de 80 anos é a idade de maior risco da pessoa evoluir com insulação ou o heat stroke. Pacientes com doenças cardiológicas, pacientes com doenças neurológicas, que tiveram derrame, AVC prévio, não só por uma alteração do sistema neurológico, nas funções compensatórias ao calor, mas também mexem muito com o mecanismo da sede que a gente conversou. Pessoas com doenças pulmonares, né? Então, doenças crônicas em geral podem deixar essa população mais vulnerável. E os extremos de idade como a gente conversou antes também. Doutora Luciana, além das altas temperaturas que muitas vezes coincidem com as baixas ou os baixos níveis de umidade, por exemplo, esses fatores combinados agravam ainda mais e chamam ainda mais atenção para cuidados? Eu acredito que sim, por conta da maior dispersão de poeira, né? Sujeira no ar ambiente. Então, esses quadros respiratórios alérgicos que a gente orienta sempre manter o ambiente umidificado em casa, com esses umidificadores caseiros que a gente vê que tem se tornado muito comuns, porque fica realmente uma dificuldade para respirar, né? Então, quem já é alérgico acaba piorando esse quadro. Eu acho que é importante. E uma coisa que a gente não citou aqui com os extremos de calor é o acondicionamento das comidas, né? Dos alimentos aí, porque isso é uma fonte de, até de infecção, né? Se não bem acondicionado esse alimento, a gente vê a questão de uma diarreia, de um vômito que pode agravar ainda o quadro de desidratação. Então, é muito importante esse cuidado também nesses extremos de temperatura. Dá pra gente elencar alguns cuidados importantes em relação a esses alimentos? Né? Eu acredito que coisas abertas, alimentos abertos, devam ser guardados em geladeira, né? Olhar a validade, é coisa fresca, evitar que a gente, a maionese, né? A maionese é um problema crítico. Vou colocar num churrasco em cima lá da mesa e vai esquecer. Não, né? Eu acho que tem que ser um alimento que tem que ser bem refrigerado. É sempre fechar, eu acho que o hermeticamente e manter refrigerado o máximo que conseguir, né? E olhar bem a validade dos produtos. E até um gancho pra gente falar da importância da alimentação mais leve nessa época também, né doutor? Saladas, sucos naturais, claro, a água não precisa nem de a gente citar aqui. Essa alimentação mais leve também ajuda a prevenir problemas? Esse é um ponto muito interessante, porque o que nós temos de compensação do calor, como eu falei, da vagilatação, é uma redistribuição do sangue pra superfície da pele. Quem sofre com isso? Uma das áreas mais irrigadas que temos no corpo, que é o intestino. Então, a gente tem a alimentação mais pesada, proteínas pesadas, nós estamos sobrecarregando o intestino, que já está com um aporte de sangue menor no mecanismo de dissipação de calor. Então, isso piora uma digestão mais prolongada, a pessoa tem aquela tendência a não sentir, ah, não sinto tanta fome no calor. Por que que isso está acontecendo? E, em virtude dessa má circulação, os sintomas do calor per se, eles são mais importantes e mais significativos. Então, dieta leve, carboidratos, sempre com uma boa hidratação, é bem importante em calor excessivo. A gente estava falando dos umidificadores, né doutora Luciana? Mas nem todo mundo tem em casa. Tem até algumas dicas, né, de como você pode tentar melhorar os níveis de umidade no ambiente. Toalha molhada, isso, dá pra gente trazer algumas coisas aqui? Eu acho que não foge muito dessa receita caseira aí, né? Toalha molhada, bacia de água, tentar manter a janela aberta pra manter uma boa circulação de ar também, eu acho que são esses cuidados básicos. Eu acho que uma coisa interessante, assim, ah, tô no calor, os cuidados são os mesmos, eu posso ir fazer um exame no laboratório, né? Eu acho que voltando, puxando um pouquinho de sardinha pro meu lado, eu preciso, eu tinha exames agendados, eu posso ir fazer esse exame no dia do calor? Eu acredito que sim, você tem que fazer o exame, né? Só que assim, prestar atenção em algumas coisas, né? Alguns parâmetros dos exames podem estar alterados em função dessa leve desidratação. Então, se o médico questionar, olha, minha hemoglobina, meu hematócrito do seu hemograma tava um pouquinho aumentado, a minha ureia e minha creatinina estavam um pouquinho mais alta do que o normal, o sódio também, a gente sabe que às vezes uma função hepática, hormônios, a gente sabe que albumina por conta dessa concentração do líquido, né? Que a gente vai ver por quanto pra economizar a urina, a perda de água, vai tá aumentada e alguns hormônios que vão tá associados a essa ligação com a albumina podem tá levemente aumentados. Então, isso é importante também. Se você for passar numa consulta médica próximo de uma coleta que você fez numa época de muito calor, é importante sinalizar isso pro seu médico, né? Eu acho que essa alteração aí é importante que vale a pena deixar documentado. Não, muito. E aquelas, nem nem são orientações, são protocolos pré-exame, eles mudam diante dessas altas temperaturas ou não? São os mesmos? Não, não. O jejum mantém, né? A gesta leve de água. Eu acho que apenas essa alteração que pode acontecer do exame e aí pro médico passar, olha, foi num dia que tava muito quente, talvez tenha acontecido isso, acho que fica esse alerta aí. Sim. Agora, puxando pro seu lado, puxando sardinha agora pra, pra, pro senhor, doutor Fernando, pacientes que tem problemas cardiológicos, que, 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 as altas temperaturas realmente os deixa, os deixam mais vulneráveis. Quais os principais cuidados? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas a gente tá caminhando pro fim do programa e eu gosto de deixar esse finalzinho pras orientações mais importantes. Não, perfeito. É, pacientes cardiológicos que eu até, é, eu, quando ela falou realmente do laboratório, mas no, no consultório médico, isso é uma realidade também. Então, é, fazer ajuste de medicações antipertensivas nesses dias de muito calor, é, realmente é uma tarefa que às vezes pode ser um pouco complicado, porque em um dia 20 graus, outro dia 36. Como é que se comporta a pressão de um paciente, de uma pessoa nessa situação? Então, o que pode ajudar muito em casa é sempre fazer a auto-medida de pressão arterial, que eu sempre ensino todos os meus pacientes a como estar fazendo. Como, doutor? Você sentado com o braço na altura do coração, de barriga, de bexiga vazia, né, sem ter tomado café pros últimos 30 minutos. O ideal é que fique parado por uns dois ou três minutos e meça a pressão arterial, né? É importante você medir a pressão em horários diferentes do dia, porque senão pode casar com o efeito da medicação, que ela tá mais alta, mais baixo. Então, é importante em um dia você mede a pressão ao acordar, outro dia um pouco mais tarde, outro dia um pouco mais tarde e faz uma escada e assim a gente consegue ter uma leitura de como é a pressão arterial da pessoa. Então, é muito importante quem toma remédios pra pressão e começa a ter sintomas de embotamento, cansaço, tontura. Eu vi muitos pacientes de Santos, por exemplo, que até a amplitude muda um pouco em relação a São Paulo. Então, eles vão estar com a pressão um pouco mais alta em São Paulo do que eles vão estar em Santos, por conta da diferença de altura. Então, é sempre muito importante o paciente ter noção dos sintomas que ele pode ter, se tiver alguma alteração de pressão e automedidas. Isso pra pacientes com hipertensão. Pacientes que são coronariopatas, que pacientes que já tiveram infarto, pacientes que já colocaram estente, já fizeram cirurgia de revascularização, em a mesma medida, mas sempre é muito importante que se tiver algum sintoma, consultar ou o seu médico ou em pronto-socorro, porque a mudança de temperatura, ela aumenta a incidência de descompensação. Então, pacientes que têm um coração muito fraco, muitas vezes eles têm que ir pro pronto-socorro, tomar medicação e suspender algumas medicações pro coração pelo período. Então, tem que estar muito em contato com o seu cardiologista, tem que ter uma boa consciência dos sintomas que você pode apresentar e sempre importante medir a pressão arterial nesses dias de muito calor. Pra fechar, doutora Luciana, pra pessoas em geral, não só pra pacientes que têm esses problemas cardiológicos, eu sei que a gente já falou sobre isso também, mas pra fechar com chave de ouro, principais cuidados nessa época de altas temperaturas? Hidratação, hidratação e hidratação. Tomem muita água, né? Não excesso também, que tudo que é demais a gente sabe que faz mal. Tem que se proteger numa sombra, né? Num ambiente um pouquinho mais fresco. Eu acho que é isso, a hidratação é a chave do negócio aí. Atividade física também é importante reforçar isso, né? Moderar, leve, né? Eu acho que não vai correr no sol do meio-dia, né? O fato de não estar diretamente exposto ao sol, mas a gente tem essa questão do ambiente muito quente e às vezes da umidade muito baixa, também exige mudanças, recalcular a rota da intensidade da atividade física, ainda que não esteja sob sol, entende? Ah, sim, com certeza. O ambiente abafado, né? Ele vai exigir mais do corpo, então o consumo de energia vai ser maior, a pessoa precisa se poupar mesmo, não dá pra abusar, não. Tá certo. Fechamos por aqui, eu queria muito agradecer os especialistas de hoje, falamos com o doutor Fernando Menezes, que é coordenador de cardiologia do grupo Leforte. Doutor, muito obrigada pela entrevista, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. E falamos também com a Luciana Franco, que é patologista clínica, a quem também agradeço muito a presença hoje no Jovem Pansal. Obrigada a você, Lívia. Bom, e a você que esteve conosco na edição desta semana, muito obrigada pela audiência, pela companhia, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre esse tema que nós tratamos, ou quiser sugerir um outro assunto, é só enviar um e-mail pra nós. Saúde arroba jovempan.com.br. Pra rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix pra Android e iOS. Um grande abraço pra você e até a próxima. Jovem Pan Saúde Realização Jovem Pan News